Bom, aqui é o Império Herbucanion, aí ó, mais uma aí do Império Herbucanion, dos cachorros aí ó, isso aqui ó, de vez em quando eu compro na peixaria lá, cabeça de salmão, mais fresquinha, vermelhinha, compro mais duas cabeças dessas, boto aqui na pressão 5 minutinhos, aí ó, eles mandam ver, salmão, sardinha, tem ômega 3, faz bem pra caramba pros cachorros, é que eu comprei hoje, peixaria do amigo ali, faz aí, faz a propaganda, peixaria do amigo Maico aqui, Santa Cruz, na reta da base, aí, porra, até não tô de comer, né, mano, caraca, meu irmão, olha ali dentro, tá onde esse bicho, ah, ai, aí, fresquinho, ó, o olho, pô, quase furou meu dedo, inventando ideia, para ele fazer firula, vou botar aqui as duas cabeças dessa mão, ah, tem roubalhinho também, né, mano, aquele roubalhinho que a gente, que a gente comeu, no almoço, tem que cuidar de comprar um, na verdade, um funinho, para comprar o salmão, aqui, para comprar um peixinho para a gente comer, um roubalhinho, vai de ralo também, irmão, vai de ralo, de roubalhinho, a cabecinha do roubalhinho, tá temperado, mano, isso aqui, vai até vontade de comer, aí, 3 ou 4 cabecinhas de roubalhinho, vai de ralo também, meu irmão, nada vai para o lixo, nada, nada vai para o lixo, somente o que não presta mesmo, o que não dá para aproveitar, mas eu vou tampar aqui, deixar 5 minutinhos na pressão, depois vamos conferir como é que ficou, valeu moçada, vou eu deixar aqui, cozinhando aqui, daqui a pouquinho a gente vai, dar aquele confere, fecha conta, vamos voltar daqui a pouco, voltamos, rapaziadinha, do Impérios Vulcânio, na área, com o rango dos dogs, tá aqui, as cabeças de salmão, salmão, calma aí, ali, ó, um pouco já desfiado aqui, um pratinho da princesneta, com a ração super premium, e, aqui, ó, vou virar assim, para poder que vocês verem, tá, pô, meu irmão, porque não dá para sentir o cheiro pela tela do telefone, meu irmão, dá vontade de comer isso aqui, dá, hein, sem tempero, sem nada, só o cheiro do peixe, salmão, é tudo de bom, e eu, ah, e tu também, cabeção, tá aqui o Bernardão aqui falando aqui, ele também, aqui, ó, quem tá aqui já esperando o rango, princesneta, ei, essa é minha linha, e vamos terminar aqui de fazer aqui, né, deixa eu ver se, calma, babá tá gravando, deixa eu ver se eu consigo aqui, tirar, um pedaço aqui do salmão, olha aqui, meu irmão, olha a cor disso aqui, mamazinho, papai faz, aqui não é cuidar só dos dogs, não, cuidar das minhas crias também, olha a cor desse salmão, meu irmão, frisquinho, eu venho aqui, ó, tira um pedaço, tá, depois papai filmou a Alicia, filmou a Bernardo, todo mundo, tá, aqui eu vou tirando aqui, ó, os pedaços, umas carnes, pra não botar espinha, né, e deu pra ela, rapaziada, vou dar uma pausa no vídeo aqui, depois eu volto, então rapaziadinha, voltamos aqui, com o rango da princes, vou ter o caldinho também, que tem o óleo do peixe, se olha é bom, senta, 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 isso, ela tá aprendendo ainda, ei, ei, senta, senta, como eu tô segurando a câmera, eu tenho que, segurar ela com o pé aqui, me virar nos 30, vamos lá, olha aí, será que tem frente essa menina, será? Será que? Será que vai ser grossa? Pode comer, vai lá, manda a branca, agora ela metendo branca aí, no papazinho dela, e eu faço esse macete aqui, ó, ponho um tijolo, a vasilha de comida em cima da vasilha da água, pra ela ter mais postura na hora de comer, e mais facilidade, como é que fica bom? Como é que come? É isso aí, rapaziada, mais um videozinho pra conta, mostrando aqui, como são tratados os dogs aqui no Império de Bookênio, mostrando como a gente, dar carinho, qualidade no trato, dar trabalho também, pra eles, da recriação, enfim, tudo que se tem que dar pra um dog, e muito mais, nós aqui do Império de Bookênio, oferecemos a eles, valeu? Tamo junto e misturado, e juntos somos mais fortes, hoje. e aí O que é isso?